Kaled, a Mobili Top sempre inovando, né? Conta pra gente que novidade que é essa, evento maravilhoso. Essa que é a novidade, sempre nós procuramos novidade para os nossos clientes do Mobili Top. O que você trouxe de novo aqui? Olha, nós temos a primeira tendência que foi aqui no Mobili Top, nós temos 15 profissionais arquitetos para atender os melhores nossos clientes, tudo de alto padrão, tudo coisa mais linda, nós procuramos o mundo inteiro, tudo de melhor no mundo inteiro, nós trouxemos aqui no Mobili Top San José dos Campos. Conheço a loja de muito tempo, eu já sou parceira da loja. A ideia é de um jovem, um homem solteiro que mora sozinho. Por isso que eu parti do preto, do geométrico, tenho um pouco de metalizado. Venham conhecer meu espaço, tá maravilhoso, vocês precisam conhecer toda a loja, tá linda, foi confeccionada pelos arquitetos, tá divino, vocês precisam conhecer. Pico convite, pessoal, venha para a Mobili Top. A Mobili Top, de cima de tudo, bom gosto.